Oi, pessoal. Então, nesse vídeo a gente continua falando de instruções e agora a gente vai falar como que a gente pega uma função ou um procedimento da nossa linguagem de programação e transforma isso num código assembly com passagem de parâmetros e com retorno de valores, né? Então, vamos dar uma olhadinha como que isso funciona. Bom, quais são os passos necessários para a gente fazer uma chamada de procedimentos, né? Uma chamada de função. Primeiro, a gente vai ter que pegar os parâmetros que vão ser passados para aquela função e colocar em algum lugar que esteja disponível para a função. Segundo passo, a gente transfere o controle para o procedimento. O que é transferir o controle? A gente faz, basicamente, um salto, né? Da onde a gente está rodando para onde está o procedimento. Terceiro passo, caso aquele procedimento precise e aquela função precise de alguma variável temporária ali, a gente obtém espaço, né? Para guardar essas variáveis. Em seguida, a gente executa o que tem que executar. Executado, pega o resultado, coloca em algum lugar, no registrador, especificamente, mas coloca no resultado para devolver esse valor para quem chamou e a gente volta para o local da onde foi feita a chamada, né? Então, se a gente tem um código e tem um monte de coisa aqui, e esse aqui é uma chamada de função, ele pega, faz tudo isso, vem para cá, roda a função, na hora que ele acabar, ele volta aqui para a instrução seguinte, a chamada da função, né? Na verdade, essa aqui, né? Na chamada de função. Vamos dar uma olhada em mais detalhes como que isso é feito. Isso é cheio de detalhezinhos, é bom a gente olhar com cuidado. Então, primeiro, vamos rever os registradores que a gente tem disponíveis. Lembre-se, o MIPS tem 32 registradores de uso de propósito geral, né? Que a gente pode fazer, ler e escrever diretamente neles. E aqui tem alguns deles, né? Os registradores A0 até A3, que são os registradores com o número de 4 até 7, se você olhar naquela tabelinha que a gente mostrou nas aulas anteriores, são os registradores que, por convenção, são usados para passar argumentos para uma função que está sendo chamada. Então, você pode passar até 4 parâmetros para uma função dessa maneira, tá? Aí a função executou, ela quer devolver um valor. Então, ela pode devolver o valor usando os registradores V0 e V1, que são os dois, o registrador número 2 e o registrador número 3, para devolver o valor. Então, uma função pode devolver até dois valores, né? Usando esses registradores. Tem também os registradores T0 até T9. T0 até T9 são registradores que você pode usar à vontade. São variáveis temporárias, você pode sobreescrever, você não precisa se preocupar com o que tinha ali dentro. Você tem alguns registradores que vão do SC0 até a SC7, que são registradores salvos. A sua função pode até usar esses registradores, SC0 até SC7, mas se ela usar esses registradores, ela precisa guardar o valor deles, por exemplo, na memória, para poder fazer alguma coisa com eles, e depois, quando voltar da função, antes de fazer o return da função, tem que devolver os valores anteriores, tem que restaurar. Por isso que é S, né? S de saved, de salvos. E T é temporário, você pode atropelar com o que você quiser ali em cima. Aí a gente tem o global pointer, que é um registrador que, por convenção, aponta para uma área, né? Aqui tem as variáveis estáticas, as globais do seu programa. Você tem o stack pointer, que é o ponteiro que está apontando para a região da memória onde está a pilha do seu programa. Você tem o frame pointer, que aponta para o quadro da pilha. O quadro da pilha onde você é, na verdade, uma... Ele é dependente do stack pointer, né? E você usa para facilitar, quando você está programando variáveis que são locais da função, você faz referente ao frame pointer, não ao stack pointer, para deixar o stack pointer sem modificação, né? Você pode usar o FP. Os exemplos que a gente vai fazer aqui, a gente vai mudar o stack pointer direto. E o registrador RA. Toda vez que a gente for chamar uma função, a gente guarda no registrador RA, que é o registrador 31, o endereço da instrução para quando a função fizer o return, para onde ele deve retornar a execução, né? Então, vamos ver algumas instruções que trabalham em cima disso. Ah, e antes disso também, a gente tem um outro registrador, que não é um registrador de propósito geral, a gente não consegue escrever nele diretamente, que é o PC, ou Program Counter. PC é o nome que é usado no MIPS, né? No Intel, por exemplo, esse mesmo registrador existe, é chamado de IP, que é o Instruction Pointer, né? Que é basicamente um registrador interno do processador que guarda o endereço da próxima instrução a ser executada, né? Então, quando a gente fizer, por exemplo, um jump, o que a gente está fazendo, quando a gente faz um jump, com aquela instrução J, né? Que a gente viu no vídeo passado, o que a gente está fazendo efetivamente é escrever o endereço dentro do Program Counter, né? Para dizer, olha, a próxima execução da instrução vai ser a partir desse endereço. Então, vamos ver as instruções que a gente tem para chamar de procedimento. A gente tem aqui a instrução JAL. JAL é de jump and link. Então, ele vai fazer um salto, né? Um salto incondicional para a instrução que está com esse label aqui, né? Que é passado com o parâmetro. Só que ele faz mais de uma coisa. Essa parte do link, além de fazer esse salto, ele escreve em RA, no registrador RA, o return address ali, né? Ele escreve o endereço da próxima instrução, depois do JAL. Então, quando alguém for fazer o retorno, se fizer um jump para o RA, vai ter a instrução logo depois do JAL. Como é que a gente faz para fazer o retorno? Tem uma outra instrução que é o JR, jump register. Então, ele faz um salto para o valor que está no registrador RA. Uma confusão comum é por que eu não uso o JRA, né? Lembre-se, o J, ele pula para um label. O JR pula para um endereço que está contido dentro de um registrador. É diferente. Então, basicamente, o que o JR faz? Ele copia o RA para dentro do PC, para dentro do program counter. E é o que indica ao professor qual é a próxima instrução a ser executada. E esse cara aqui também é útil para implementar a totalidade da sua linguagem, por exemplo, um case switch e tal. A gente pode usar esse cara também. Então, acho que com isso a gente já tem o suficiente para implementar uma função, que a gente vai chamar de uma função folha. Por que folha? Porque ela não chama nenhuma outra função. Então, a função folha recebe como parâmetro g, h, i e j, quatro parâmetros. E ela faz o seguinte. Declara uma variável temporária chamada f e f vai receber g mais h menos i mais j. O resultado fica em v₀. Aqui acabou faltando de escrever o return f, que é para devolver o valor que a gente quer devolver. Aqui tem o int, faltou aqui o return para devolver o f. Aqui faltou o return para devolver o f, por causa desse int aqui. Beleza. Como é que a gente compila esse cara? Bom, o código MIPS vai ficar o seguinte. g, h, i e j já vai chegar para a gente nos parâmetros. Os parâmetros são passados nas variáveis a zero, nos registradores a zero, a um, a dois e a três. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Como é que a gente aloca espaço para f? f é uma variável aqui que vai ser alocada na stack. Então, para alocar na stack, a gente vai criar espaço na pilha e guardar o valor de f lá. Depois a gente vai liberar o espaço da pilha para devolver o valor e aí a gente volta para quem chama função folha. Vamos ver como é que fica aqui o código. Nesse procedimento, então, eu vou precisar, eu não precisaria, né? Eu tenho mais registradores temporários aqui, mas vamos dizer que só tinha T0 e T1. Então, eu sou obrigado a usar um dos S0, né? Essa função é pequena suficiente para que a gente não precisasse usar o S0, mas como a gente quer mostrar todos os passos, né? Eu vou usar o S0 de propósito. Lembrando que o S0 é um registrador que precisa ser salvo, se eu preciso usá-lo, né? Então, a gente precisa alocar espaço para guardar esse cara. Então, vamos lá. Vamos alocar espaço. Vamos alocar espaço na pilha. Então, a pilha de execução, então, se a gente tem aqui o espaço de memória, aqui o endereço mais baixo, o 0, e aqui o endereço mais alto, por exemplo, o F. Então, o endereço de memória cresce de baixo para cima. A gente tem lá aqui embaixo a seção de texto, né? Que tem o executável do programa. Aí, depois, a gente tem aqui a seção dos dados estáticos, que tem as globais. E aqui em cima, a gente tem a pilha, ou o stack em inglês, né? Que começa lá em cima, lá no último endereço. Por que isso é colocado dessa maneira? Esse intervalo aqui no meio é chamado de heap. É onde você coloca alocações de memória, por exemplo, dinâmicas, quando você faz malloc, coisa desse tipo. E essa região de memória, você começa a usar ela aqui embaixo, e você vai subindo conforme você vai alocando memória. Por outro lado, a pilha, ela vai sendo controlada dinamicamente, conforme você vai chamando e retornando de funções, então ela cresce ou diminui. Mas para que a gente tivesse o apresentamento máximo desse espaço de endereços, que vai de zero até o máximo ali, a pilha, ela cresce para baixo. Então, se a gente quiser guardar um valor de alguma coisa na pilha, a gente tem que crescer a pilha para baixo. O que quer dizer para baixo? Quer dizer que os endereços da pilha, elas crescem diminuindo os endereços, enquanto os endereços no seu heap, eles crescem aumentando os endereços. E é justamente o que a gente faz aqui. Como a gente quer guardar o valor de S0, que a gente vai precisar nessa função aqui, folha, na pilha, a gente precisa alocar o espaço. Quantos espaços a gente precisa para guardar um registrador? O registrador são 4 bytes, então eu preciso 4 bytes. Então, eu somo no SP, que é o Stack Pointer. O Stack Pointer está apontando para cá, no início da execução. Eu somo o menos 4 no Stack Pointer. Então, a hora que eu somar menos 4, o Stack Pointer vai passar a apontar para cá, por exemplo. E aí, esse espaço aqui é o espaço que eu tenho livre para usar como eu quiser. Eu fiz uma alocação na pilha. O que eu faço, então? Então, eu guardo nesse endereço do Stack Pointer o S0. Então, guardo o S0 no Stack Pointer deslocado de 0. Então, ele vai guardar nesse endereço, e aqui vai estar guardado o valor original do S0. O valor original do S0 está aqui salvo. Beleza, agora eu posso rodar meu programa. Lembre-se, os parâmetros são passados automaticamente no A0, no A1, no A2, no A3. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai falar, soma 0 com A1, guarda no T0. Soma 0 com A1, guarda numa variável T0. Esse cara aqui está na variável T0. Soma I com J, guarda na variável T1. Então, soma I com J, I com J, guarda na T1. Soma, agora T0, subtrai, desculpa, T1 de T0 e guarda na S0. A gente já pode sobrescrever S0, porque ela está salva, uma cópia, ela não é memória, né? Faz essa subtração aqui. Guarda na S0. Perfeito. Acabou o meu código. Agora, eu preciso colocar o resultado para fazer o return, né? Então, eu copio o valor de S0 para V0, que é o registrador convencionalmente usado para fazer o return. Então, S0 mais 0, é o próprio S0, coloca no V0. Então, agora o V0 tem o nosso return. Perfeito. Só que agora, eu tenho que desfazer a bagunça que eu fiz, né? Qual que é a bagunça que eu fiz? Eu mexi no stack pointer, eu mexi no S0, eu tenho que restaurar esses valores. Então, o que eu faço? Eu pego e carrego, né? Então, aqui eu fiz um store word, aqui eu faço um load word. Então, eu carrego a versão antiga do V0 para dentro do V0. Então, eu sobrescrevo o S0, né? Com o valor que estava guardado lá na stack, que a gente tinha guardado aqui. E devolvo a pilha para a posição que ela estava. Tinha subtraído o 4, somo o 4, restaura a pilha. Restaura esse zero, restaura a pilha. Acabou, está tudo como deveria, o resultado está guardado no V0. Faço o jump return RA. O que isso vai fazer? Vai mudar o program counter para rodar o RA, que tem o endereço da instrução seguinte, que chamou esse procedimento. Então, está feito aqui um procedimento, não folha. E como é que fica um procedimento, um procedimento folha, né? Como é que fica um procedimento não folha? Quando um procedimento chama outro procedimento, chama outro procedimento, por exemplo, uma função recursiva faz isso, né? Ela chama, ela própria em particular. Nesse caso, aí a gente precisa salvar na pilha também o endereço de retorno. Porque se eu chamei uma função, essa função chama outra função, essa outra chamada de função vai botar no RA o valor de retorno para essa função intermediária e não para a original, né? Então, se eu tiver uma cadeia de chamadas, né? Essa função que chama essa, essa função que chama essa, essa função que chama essa, cada uma dessas vai estar escrevendo dentro do RA, né? O valor de retorno. Aqui. Letra com mouse é horrível. Então, cada uma dessas vai chamar dentro do RA. Então, se eu não salvar o RA, a hora que esse cara aqui fizer o jump return, ele vai voltar para cá. Muito bem, porque sobre escreveu. Só que a hora que esse cara fizer o jump return, ele vai voltar para onde? Eu tenho que ter salvo esse RA aqui. Então, para poder fazer isso aqui. Esse é o trabalho, né? Burocrático que a gente tem que fazer, por exemplo, para implementar uma função tipo recursiva que a gente vai fazer. Então, vamos dar uma olhada na função fatorial, né? O fatorial, a técnica de implementação em C, que é basicamente o seguinte. Recebe o inteiro, devolve o inteiro. Se o inteiro que eu recebi for menor do que 1, devolve 1. Caso contrário, devolve n, o meu parâmetro, vezes fatorial de n-1, ou seja, a chamada recursiva de fatorial. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai funcionar isso. Está aqui o fatorial. A primeira coisa que eu vou fazer é reservar espaço para duas coisas. Por que duas coisas? Primeiro, quando eu chamar outra função, eu vou sobrescrever o RA, para onde esse cara ia fazer o return, né? O return address. Eu preciso salvar o RA. Mas, além disso, eu tenho que salvar o meu parâmetro, que está guardado no A0. Porque quando eu fizer a outra chamada de função, o A0 agora vai passar a valer n-1, porque eu vou passar por cima dele. Então, eu preciso salvar o RA, que eu estou sobrescrevendo quando eu faço a chamada de função. E eu preciso salvar o A0, que é o que eu guardo o parâmetro que é a minha função. Então, aloco espaço na pilha, reservo espaço na pilha para dois itens, né? 4, o caderno do tamanho não tem tamanho 4, então eu reservo o 8. Menos 8, menos 8 por quê? Porque a gente cresce a pilha para baixo. Na pilha, na posição 4, eu vou guardar o endereço do retorno. Eu estou guardando o RA. E, no stack pointer, deslocado de 4, eu guardo o endereço do retorno. No deslocamento de 0, eu guardo o A0, o meu parâmetro. Agora, aqui é o corpo da função, né? Do meu fatorial. Primeira coisa, eu tenho que verificar se o N é menor do que 1. Então, SLTI compara se é menor do que 1, o N, que está em A0, que é o meu parâmetro, a 1. Se o N for menor do que 1, então, T0 recebe 1. Então, se o T0 for 1, ou seja, se for igual 0 e 1, não for igual 0 e 1, ele continua. Basicamente, eu coloco o valor de retorno V0, 1, que é o caso do return 1. Eu coloco como retorno no V0 o valor de 1, soma 0 com 1 é 1, bota no V0, 1, restauro a pilha e faço o jump return no RA. Só restauro a pilha. Eu não preciso restaurar o RA em nenhum A0, porque eu não passei por cima do RA do A0. Por que eu não passei por cima? Simplesmente porque eu não fiz nenhuma chamada de função. Então, eles continuaram sem alteração nenhuma, até que ninguém fez nenhuma alteração. Eu só restauro a pilha e vamos embora. E volta para quem chamou. Por outro lado, se for igual T0 e 0, quer dizer que A0 ele não é menor do que 1. Então, eu faço o jump para o label 1. O que eu tenho que fazer no label 1? Eu tenho que subtrair 1 do N, chamar recursivo e depois multiplicar. Então, subtraio 1 do N no A0 mesmo, chamo recursivamente fatorial. Chamada recursiva fatorial aqui, eu já alterei direto no parâmetro A0, então está tudo certo. Eu não preciso fazer nada mais. Fez a chamada recursiva, hora que vier o retorno, aí eu preciso restaurar o A0 porque ele era antes. só que eu tinha salvo A0 no SP, né? A SP 0, né? Estava A0. Então, restauro. Load world, SP 0, volta em A0. Restaurei o N original? Beleza. Agora, eu também preciso restaurar o return address. Por que eu tenho que restaurar o return address? Porque quando eu fiz o JAL, lembra? O JAL é o jump and link, né? O JAL é o jump and link. Então, além de fazer o jump para uma chamada fatorial recursiva, né? Ou seja, ele pulou para cá com o N modificado, que eu mudei, ele pulou aqui para cima. O N modificado que está aqui, né? Que eu já modifiquei. Ele também escreveu no RA o endereço do próximo LW, aqui da linha 13. Eu tenho que restaurar, né? Esse cara. Como é que eu restauro? Eu leio de volta lá da pilha. Então, SP 0, restaurei com A0, SP 4, restaurei com RA. Feito isso, restauro a pilha de novo, né? Menos 8, mais 8, restaurei SP para onde estava, já fiz o que tinha que fazer. E agora eu preciso multiplicar, né? Preciso multiplicar N pelo resultado fatorial. O resultado fatorial estava em V0, né? Porque o retorno dessa chamada aqui, dessa função, está em V0. Multiplico A0 para o V0. A0 passa a valer N de novo, porque a gente restaurou. E guardo em V0. Essa instrução MOU, a gente ainda não tinha visto, ela multiplica esse valor por esse e guarda aqui. Essa instrução MOU, a gente vai voltar a falar com o DELA mais adiante, porque a multiplicação pode ter overflow, né? Se você multiplica dois números de 32 bits, o resultado não é um número. Pode não ser um número de 32 bits, pode ser um número até 63 bits, né? Quando você faz a conta, né? Então a gente vai voltar a falar com ela, por isso que a gente não falou em detalhe, mas enfim, está aqui feita a multiplicação de um pelo outro, colocando o valor em V0. E aí, V0 está com o valor de resposta. A pilha está restaurada. Passa um jump return RA. Volta para quem nos chamou. Então está aqui a implementação do fatorial, a versão MIPS, a implementação do fatorial. Agora, para ficar um pouquinho mais claro, como que tudo isso fica na memória do computador? Então, os dados locais, eles são chamados, alocados pela função chamada, né? As variáveis automáticas, por exemplo, você declara o int, declara o upload, tal, é tudo salvo na pilha. E aí ele funciona mais ou menos dessa maneira. O stack pointer, a gente diminui, né? O endereço dele, quando a gente faz, por exemplo, isso aqui, para alocar espaço, então começou aqui no A, a gente aloca espaço, stack pointer que veio para cá. O frame pointer, ele tipicamente fica parado onde começou a pilha, o valor original da pilha, para a gente ter, para a gente conseguir saber de onde veio, para a gente voltar. No nosso caso aqui, eu não usei o frame pointer na nossa implementação, porque eu sabia que era 8, sabia que era 8, então está bem tranquilo. Mas o frame pointer pode ser usado para guardar o valor original da pilha, para você saber de onde voltar, e também usar como deslocamento, para acessar essas variáveis. E aí, depois que a gente faz a nossa chamada de função, então a gente salva aqui dentro o quê? Salva alguns argumentos que a gente precisa salvar, como a gente salvou N na fatorial, salva o RA, o endereço de retorno, a gente vai chamar outra função, salva qualquer outro, outros registradores, por exemplo, S0, S1, se a gente for precisar usar, a gente não usou no fatorial, mas a gente usou nesse cara aqui. E qualquer outra coisa que você quiser guardar aqui dentro, variáveis temporárias, e tal, você pode guardar na pilha. Rodou a função? Restora o frame pointer para o stack pointer de onde eles estavam antes. Salva a partir de onde você gravou na própria pilha. Está legal? Bom, isso é quando você chama a função, então a função vai crescendo a pilha para baixo conforme a precisão. E o layout de memória? Bom, no computador, então a gente tem os endereços que vão de 0 até 7, FFFF, em hexadecimal aqui, a gente tem uma região aqui que é reservada, é uma região de memória reservada, e aí o código do nosso programa, lembra, o código fica guardado na memória também, o código do nosso programa fica numa seção chamada de texto, a gente compila o nosso programa e guarda ele numa região chamada de texto. Aí depois a gente tem uma região de static data, que são as variáveis globais do nosso programa e tudo mais. E depois tem a região dinâmica, que é onde a gente guarda coisas que são alocadas dinamicamente, e o stack, que começa lá em cima no endereço 7, FFFF, e cresce para baixo. Essa é a convenção de como as coisas são delineadas na memória, como elas são colocadas dentro da memória. Seção de texto, código, static data, a gente tem os nossos dados globais, tudo mais, dynamic data, nosso heap, por exemplo, e o stack. Aqui também tem as convenções do endereço onde essas coisas são colocadas. O livro usa uma convenção, mais tarde vocês vão ver no projeto que a gente vai fazer, a gente usa uma outra convenção que é a convenção de vários simuladores como o Spin, o Jupiter, o Mars, desculpa aqui, o Jupiter, que os endereços são um pouquinho diferentes, mas basicamente está dizendo o seguinte, olha, o program counter, ou seja, onde o computador começa a procurar a executar a primeira instrução, é nesse endereço, 0040000. Onde ele começa a procurar os dados globais, é nesse endereço. Onde ele começa a trabalhar com a pilha, é nesse endereço. Então, para resumir, stack, alocação automática e dinâmica. Dynamic Data é o heap, coisas quando você faz maloc, free, new, java, coisas desse tipo. Static Data são seus globais, text, o código. Então, para seres humanos, para facilitar a comunicação com seres humanos, a gente define um padrão para mapear um número e um carácter. E um dos padrões mais usados no mundo é o padrão ASCII, tem gente que quer ler ASCII 2, mas não é 2, é ASCII, não caiu nesse conto. Só que o ASCII padrão mesmo, ele já tem 128 caracteres, 95 gráficos e 33 de controle, então ele não tem carácter acentuado, não tem nada disso. Aí, tem uma extensão, como ele só usa 7 bits, quando a gente tem um bit a mais, tem uma extensão que é a extensão Let in One, e tem 256 caracteres, que é a mesma coisa da tabela ASCII, mais 96 caracteres gráficos, que são caracteres acentuados e outras coisas desse tipo. E aí, a gente tem também Unicode, que são conjuntos caracteres, 32 bits, então a gente tem esses dois padrões aqui que são padrões que usam 8 bits e o Unicode que usa 32 bits. Hoje em dia, a maior parte das linguagens de programação usa Unicode, é usado em Java, C++ e quase todas as linguagens modernas. Unicode é interessante porque Unicode não fala como você codifica numericamente na sua arquitetura um carácter. Ele simplesmente tem uma tabela, olha, o carácter com o número tal é este, o carácter com o número tal é esse. E aí tem várias codificações possíveis, o TF8, o TF16, o TF32, tem várias codificações possíveis. Unicode contém quase todos os símbolos de todos os alfabetos, silabários, enfim, do mundo. E inclusive tem algumas coisas que não são alfabetos e coisas semelhantes. Então, por exemplo, esse símbolo aqui do homem de terno levitando, que por algum motivo o pessoal acha que era interessante botar Unicode. Além de emojis, esse tipo de coisa. E aí a gente tem o TF8 e o TF16, são maneiras de codificar Unicode em cumprimento variável. Só que, para tudo isso, no caso de Unicode, são 32 bits, se ele é uma palavra, então tudo bem, mas no caso do código ASCII, a gente precisa ter uma maneira de trabalhar com menos bits do que 32. Porque a gente faz Load World e Load Store World, a gente está trabalhando com 32 bits. E quando a gente está trabalhando com caracteres, a gente quer trabalhar com 8 bits. Então, a gente tem algumas operações especiais que trabalham em cima de bytes ou de half words. Half words são 16 bits. 32, 16 bits é metade. E a gente tem as versões para carregar bytes ou para carregar half words. Então, a gente até poderia usar operações bitwise, se talvez fosse o jeito de simplificar o hardware. Como é que a gente faria a operação bitwise? Carrega a palavra inteira, faz uma máscara de bits, faz um ori ou um endi, igual a gente viu nas aulas anteriores, e a gente tem só a parte que a gente quer, eventualmente tem que fazer um shift para cá, um shift para lá. Contudo, isso é tão comum, o processamento de texto é tão comum, que é, de novo, o momento onde os designers do Mix falaram, bom, aqui temos um trade-off, a gente pode complicar um pouquinho o hardware para colocar umas instruções e mais, mas, pode ser que vale a pena, porque é tão comum essa instrução que vale a pena. Essas instruções são essas aqui, lb e lh, então, load byte, load half word, que você coloca o registrador de destino, onde você quer fazer o carregamento, rs, que tem o endereço, que você quer carregar, e aqui um offset, e ele faz extensão de sinal de 32 bits, no RT. E aí a gente tem o load byte unsigned e o load half word unsigned, que não faz extensão de sinal, ou seja, ele completa com zeros, o que faltou para completar a palavra, porque lembra, esses caras aqui, eles vão carregar uma palavra inteira, a diferença é que eles só vão preencher ou um byte ou um 16 bits, ou um half word, mas eles carregam uma palavra inteira, porque a gente tem que escrever no registrador, e escrever no registrador são 32 bits. E a gente tem também a versão sb e sh, store byte, store half word, que guarda só o byte ou half word mais a direita de RT, então ele ignora tudo que está à esquerda, e ele guarda só o que está mais à direita. Você guarda o valor que está em RT na endereço de memória rs mais offset, nesses dois casos. Aqui deveria ser um sh, sb e sh, é igualzinho. Então, vamos fazer uma implementação agora de uma função que é muito comum, que vocês já devem ter visto várias vezes, que pelo menos quem trabalha em C já deve ter visto essa função, que é a string copy, que copia os caracteres de um vetor x, de uma string x para uma string y, até bater num carácter zero, num valor zero. Então, como é que ele faz? Começa com uma varada temporária i, inicializa com zero, enquanto o xi recebe o valor de yi, copia de y para x, eu falei ao contrário, copia de y para x. Enquanto esse cara aqui for diferente de zero, ou seja, enquanto o carácter copiado for diferente de zero, avanço o i e copio o próximo. Avanço o i, copio o próximo, ficam nesse laço, ficam nesse laço. O endereço base de x, como sempre, vai estar na A0, que é o parâmetro de 100 copy. O endereço base de y, como sempre, vai estar em A1, e o endereço base de y. E o i vai ser guardado em S0. Então, a gente vai precisar salvar o valor de S0, porque a gente vai guardar o i no S0, então a gente precisa guardar o valor de i. Como é que fica o código? O código fica assim, soma 4, menos 4 no SP, porque a gente tem que guardar o S0, guarda o S0, e inicializa o S0 com 0. Então, essas três primeiras linhas estão fazendo isso aqui. Guarda o valor de S0, atribui S0, e inicializa i com 0. Fez isso aqui. Aí, esse L1 é o label que indica o início do nosso laço, é o nosso loop. Como é que ele vai funcionar? Então, ele pega e soma S0 com A1. Então, o endereço de yi, que vai estar em T1, aí, T2 recebe yi, ele faz um load byte unsigned, para ele ler ali o endereço, o byte de T1 com T2. Depois, ele pega e coloca o endereço de x em i, em T3. Como é que ele faz isso? Ele pega o endereço base, que é o A0 de x, soma com S0, que é o índice que a gente está trabalhando, e coloca em T3. Depois, eu faço um store word de T2 dentro do T3. Então, eu sobrescrevo o valor de x. x em i recebe yi. O yi estava valendo o T2, que a gente carregou aqui, e esse aqui é o endereço de x em i na memória. depois, eu olho T2 igual a zero, ou seja, o valor que eu copiei é zero, se for zero, eu pulo para L2, ou seja, acabou o laço. Vou aqui para baixo. Se não, se não for zero, então, eu somo 1 no meu i. E aí, jump L1, volto para cá e repito. Algumas coisas aqui que são diferentes do que a gente viu antes. Aqui, o meu laço, ele está somando de 1 em 1 e os endereços que ele está acessando é de 1 em 1. Por que ele está somando de 1 em 1? Por que ele não está somando de 4 em 4? Lembre-se, porque aqui a gente está lendo bytes, a gente não está lendo palavras. Se a gente estivesse lendo palavras, a gente ia ter que ler alinhado de 4 em 4. Só que como a gente está lendo bytes, automaticamente, essa instrução, ela descobre qual é a palavra que a gente está lendo e calcula direitinho o offset. A leitura ainda vai ser alinhada no hardware, mas o que acontece aqui no final das contas é que a gente está lendo byte a byte. Então, por isso que a gente vai de 1 em 1. Porque o endereçamento é por byte. O endereçamento é por byte, apesar de a gente ler palavras da memória, o endereçamento é por byte. Por isso que é de 1 em 1 e não de 4 em 4. Bom, ele vai ficar girando aqui, copia o y, copia o x, atribui, soma 1, vai girando, até que esse cara aqui vai ter encontrado um 0, o valor copiado vai ser um 0. Quando o valor copiado for um 0, aí ele pula para L2, que está aqui. Restauro o S0, que tinha antes, que eu usei para guardar o meu i. Restauro a minha pilha e jump return, volto para onde começou. Então, esse caso é o caso mais interessante, porque a gente está acessando as coisas usando acesso para o bytes. está usando as instruções ali, store byte e load byte unsight. Então, esse vídeo a gente vai parar por aqui e no próximo a gente vai falar um pouquinho sobre o endereçamento no MIPS. Até. E aí E aí E aí E aí